O projeto Flor Generosa no Rio de Janeiro, em que os voluntários oferecem poesia e flores virtuais para os idosos, a partir de aplicativo de celular, e é interessante porque é uma iniciativa que não só conecta duas pessoas via arte, poesia e, no caso, a beleza, a flor, mas também é um estímulo cognitivo muito importante para eles. Eu acho essa ideia fantástica, é muito interessante, valeria a pena também estudar os benefícios que um projeto desse, uma iniciativa dessa, teve durante a pandemia na vida dos idosos e não só, na vida também desses jovens, né, adolescentes, que também procuraram se conectar com os idosos e que também estavam sofrendo com as restrições nesse período de pandemia, né.